As engenharias serão extintas no futuro? Esse é um comentário muito recorrente que muitas pessoas vêm falar aqui no canal, muitas pessoas afirmam isso e nesse vídeo vou estar falando um pouco sobre esse tema pra você. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. E antes de falar isso sobre as engenharias, eu gostaria de ajudar você na sua carreira profissional. Sabia que o inglês é fundamental atualmente e muitas pessoas perdem muitas oportunidades de emprego com ótimos salários por não serem fluentes em inglês? Então se você não quer ser mais uma dessas pessoas, é hora de você se tornar fluente em inglês com a jornada do autodidata em inglês, um curso totalmente diferente dos convencionais que você vai aprender muito mais rápido e também por um preço super acessível, do básico ao avançado. Então se você está interessado, acesse o link na descrição de que é já o seu curso, com certeza vai te ajudar muito. Então gurizada, muito se comenta que com a evolução da tecnologia, com as evoluções tecnológicas, com as inovações tecnológicas, com as máquinas, com a evolução da indústria, muitas profissões têm se tornado cada vez mais extintas ou, no caso, têm alcançado a extinção. Em um modo geral, aquelas profissões que exigem uma certa repetição, que a gente fala que são profissões de repetição, onde o profissional, onde o funcionário tem que ficar executando uma determinada tarefa repetidamente, essas profissões podem ser facilmente substituídas por máquina. No caso, principalmente na indústria, onde a gente tem aquelas questões, por exemplo, vamos supor uma indústria de embalagens, onde você tem que embalar um determinado produto. Antigamente isso era feito de maneira manual, era um trabalho de repetição. Atualmente, em muitas indústrias, isto é feito através de uma máquina que consegue executar essa tarefa através de automação industrial, que só foi possível devido a inovações tecnológicas. E, em meio a isso, muitas pessoas apontam e começam a afirmar que isso vai estar acontecendo com a engenharia, que muitas engenharias vão se tornar extintas, muitos engenheiros não vão mais ter aonde trabalhar e, assim, cada vez mais profissões serão substituídas pela questão da inovação tecnológica e serão substituídas por máquinas. Mas a respeito da minha opinião, o que eu acredito? De fato, a engenharia vai ser substituída pela tecnologia, os engenheiros vão ser extintos ou não? Então, gurizada, isso com certeza não vai acontecer. Ao menos do meu ponto de vista, isso é impossível que vai acontecer. Obviamente, algumas funções podem deixar de existir, alguns trabalhos, algumas coisas que os engenheiros fazem, isso sim, algumas coisas podem deixar de existir. Isso é totalmente normal e eu creio que isso seja comum com diversas outras profissões. Então, algumas funções, sim, podem deixar de existir. Vamos supor aí, uma tarefa que o engenheiro tem que fazer que seja mais repetitiva. Vamos supor, uma questão aí de um determinado projeto elétrico. Vamos supor que ele tem que fazer um determinado projeto elétrico, daí sempre tem que ficar lá colocando lâmpada, sempre tem que ficar dimensionando e tudo mais. Isso, com o passar dos anos, com certeza vai ser substituído. A gente já tem aí muitos softwares, na verdade, alguns softwares, que conseguem fazer, por exemplo, a parte luminotécnica de uma residência totalmente sozinha. Você só indica aonde que você quer pontos de iluminação e ele faz todo o trabalho para você. Então, isso sim, pode acabar sendo substituído, no caso, pelas máquinas, ou pela automação, no caso, pela tecnologia. Mas a engenharia, os engenheiros, de um modo geral, não vão ser substituídos, até porque isso não faz muito sentido. Pelo simples motivo, para você ter essas inovações tecnológicas, para você ter essas novas máquinas de automação, para você ter cada vez mais melhorias e cada vez mais coisas, é necessário do quê? É necessário de pessoas para projetar, é necessário de pessoas para planejar, é necessário de pessoas para colocar tudo isso em prática. E quem que vai estar executando? Qual que é a pessoa e quem que é o papel de fazer isso? Gente, obviamente, são os engenheiros. Os engenheiros participam desse processo construtivo. Os engenheiros, eles têm um papel muito importante na evolução da tecnologia, no desenvolvimento de novas tecnologias e em cada questão de evolução tecnológica. Então, vocês não podem falar, muitas pessoas falam, que a engenharia vai deixar de existir pela tecnologia. Muito pelo contrário. O engenheiro faz parte dessa evolução da tecnologia. Ele faz parte de todo esse processo. Então, por mais que algumas funções que o engenheiro executa possam deixar de existir, muitas novas funções vão surgir e ele vai ter cada vez mais um papel mais importante. E, além disso, também tem outras questões que máquinas não podem substituir o engenheiro. Vamos supor um exemplo. As máquinas, obviamente, elas necessitam de manutenção. Imagina uma indústria. Uma indústria tem uma quantidade de máquinas muito grande, certo? Analise comigo, isso é verdade. Tem muitas máquinas de automação. Para você acionar essas máquinas, são necessários de muitos painéis elétricos. Esses painéis elétricos, essas máquinas, com uma certa frequência, vão necessitar de manutenção. Para fazer a manutenção, são necessários de engenheiros, são necessários de eletricistas. Então, o papel deles sempre vai existir. Além disso, obviamente, os engenheiros têm que gerir os eletricistas, têm que fazer gestão de pessoas. Você não vai conseguir fazer gestão de pessoas com uma máquina ou com uma inteligência artificial. Então, papéis como esse, papéis de projeto, papéis de manutenção, papéis de análise, sempre serão engenheiros que vão estar executando. Por isso, a profissão de engenheiro, a área da engenharia, não vai deixar de existir. Algumas funções, sim, como eu já destiquei para vocês. Algumas funções podem deixar de existir, mas o cargo em si, a área em si, de modo algum vai deixar de existir. E basta você analisar aí a própria evolução da indústria, a própria evolução da tecnologia. Antigamente, o papel do engenheiro era totalmente diferente do que é o papel do engenheiro hoje. E o engenheiro se renovou, o engenheiro se atualizou, o engenheiro está fazendo coisas novas que ele não fazia antigamente. Então, por isso, o engenheiro, ele é um profissional que ele consegue se renovar, ele consegue se atualizar e assim ele vai se adaptando ao mercado. Desta forma, por esses motivos, a gente com certeza pode apontar que a engenharia vai ser uma área que nunca vai faltar oportunidades e vai ser uma área que nunca vai ser extinta. O que sim pode acontecer é que o engenheiro tem que ir se adaptando, como as outras profissões, para sim poder continuar no mercado. Então, seria basicamente isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Eu acredito que a engenharia não vai deixar de existir por esses argumentos que eu apontei para você. Se você tem alguma visão diferente ou quer acrescentar alguma coisa, deixe nos comentários. O seu comentário é muito importante e com certeza a gente vai estar conversando. Se você também tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você quer ver aqui no canal, também deixe nos comentários que com certeza estraiz trazendo para você o mais breve possível. Também não se esqueça de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E, obviamente, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.